Reformácio impégios. Você sabe o significado? Nas ruas as pessoas tentaram explicar. Faço a menina ideia. Alguma coisa com reforma? Reformate? Impégios? Não sei o que é, não. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Deixa eu adivinhar. Ah, não adianta. Como repetindo, reformar, reformar, reformando o que é construção, é? O que é a palavra? O que é? Professor Toguinha, qual o significado dessa expressão? Na hora de falar, a língua até enrola. A expressão quer dizer reformar para pior. No direito, é quando a situação do réu se complica. É um agravamento da pena. Por exemplo, um homem é condenado a oito anos por roubo. Ele alega que não teve advogado durante o interrogatório. Os atos processuais são anulados e, quando refeitos, acabam por aumentar a pena do réu, que passa a ter que cumprir dez anos de prisão pelo crime.